Eduardo Paes e Andrade, um prazer estar aqui com você, para a gente degustar champanhe aqui, fim de ano nada melhor que um champanhe, né? Eu sempre digo que todo mundo que faz espumante no mundo todo, no fundo sonha em ser um champanhe, não é verdade? É verdade. Vamos fazer um brinde aqui, vamos fazer um brinde aqui, esse aroma, saúde, olha esse aroma de brioche, essa acidez, essa coisa do solo calcário deles, é único, né? Não é único, me fala um pouquinho disso, porque a região muitas vezes é confundida, hoje muitos espumantes fazem sucesso, os próprios Frantia Corta que são excelentes, mas quando tem nível de champanhe custa mais caro que champanhe e até o Brasil que faz espumantes maravilhosos, os proserquios lindos que inclusive tive lá no Nino Franco, espetacular, coisas maravilhosas, mas todos esses não são champanhe, né? Não são champanhe. Vamos falar um pouquinho mais dessa qualidade, independente da demarcação. Legal, isso é importante, é importante frisar logo, logo no começo, a maioria das pessoas considera champanhe qualquer espumante, qualquer vinho com gás carbônico, chama de champanhe, né? Passa a ser champanhe, o que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. O champanhe é um tipo de espumante, a gente pode dizer que espumante é o gênero e champanhe é um tipo, é uma espécie de espumante, um tipo de espumante feito na região de champanhe, naquela zona geograficamente demarcada do nordeste da França, ali próximo a Paris, uma região que foi legalmente demarcada em 1936. É recente, né? É recente. Em termos históricos, né? No começo do século passado, historicamente... E veio para coibir falsificações, né? Foi o grande movimento, foi para coibir falsificações. Esse foi o objetivo, porque até 1936, legalmente, qualquer pessoa que fizesse um vinho espumante e chamasse de champanhe, não teria maiores empecilhos para isso, nem maiores penalidades por isso, né? E o mercado original de champanhes produtores legítimos de champanhe começaram a concorrer com esses outros champanhes estrangeiros e legítimos com preços provavelmente muito mais baixos e de qualidade criticável. Então, fez-se, claro, tudo isso por lei, normatizado por lei, chegou-se em 1936 a legislação, a AOC, a lei que criou a AOC, a apelação de origem controlada, champanhe. Para regulamentar a produção de champanhe da região e evitar que outros produtores de espumante fora da região de champanhe, fora da França, também chamassem os seus espumantes de champanhe. E assim é, desde 1936. E por quê? Porque, claro, existe o aspecto econômico, mas também existe todo o aspecto histórico e do terreno, né? O terroir, como chamam o francês, o terroir de champanhe. Que é um terroir único, especial, que produz vinhos com caráter e com uma personalidade muito, muito distinta. Primeiro, o champanhe fica numa região muito fria, uma das mais frias e mais setentrionais de toda a Europa. Então, as uvas de champanhe são extremamente ricas em acidez, né? Todos os champanhes, em regra, têm uma acidez viva, uma acidez... Muito marcada. Contundente, marcante. Uma outra característica desse terroir de champanhe, além do clima, é o solo. É um solo muito rico em pedra calcária, né? Muito rico em calcário. Que, segundo os especialistas atestam, essa pedra calcária, esse solo rico em calcário, acaba também emprestando e transferindo algumas nuances de aroma e sabor para o champanhe, para o produto. Essa é a mística do terroir. Você acha que esse brioche tostado é desse calcário? Porque isso é muito intrigante para mim, né? Esse brioche tostado que a gente está encontrando, nesse champanhe especificamente, provavelmente o brioche deve vir do tempo que ele ficou em contato com as bebeduras. Aquele amadurecimento surli, que nesse vinho foi de oito anos. Isso é um vinho especial, é um champanhe especial. Apresenta muito mais isso. É um champanhe safrado, de 2002. E esse champanhe da casa da Laurent Perrier, o Millezime, 2002 de Laurent Perrier, ficou em contato com as borras durante oito anos. Então, provavelmente o brioche, que a gente sente esse gosto e aroma de brioche, de biscoito, meio abalmulhado, meio... É da levedura. O damasco, provavelmente é do tempo que ele ficou em contato com as bebeduras. Mas é também da qualidade dessa uva. É da qualidade, sim. É chardonnay, ele é 50% chardonnay e 50% pinot noir. Explica um pouquinho para o telespectador que não é familiarizado. Pouca gente sabe que o champanhe, de modo geral, não tem safra. A cada casa procura a sua receita, não é isso? O caso desse aqui não, é um Millezime, porque é um ano extraordinário, onde tudo saiu tão bem que a receita da casa foi encontrada pela própria natureza naquele ano. Mas explica isso um pouquinho, o champanhe, quando não tem a safra, como é que ele é feito e por que ele é assim? Legal. Vamos lá. Primeiro é importante separar o método de produção de champanhe do método de produção de espumantes como prosecco, como espumantes não champanhe. Os processos são diferentes. O processo de produção do champanhe implica em que a segunda fermentação do champanhe aconteça na própria garrafa, onde ele é comercializado. O processo de produção dos não champanhes e dos espumantes não feitos por esse método, que se chama champenoise em champanhe, a segunda fermentação acontece num grande tanque de aço inoxidável. Que é o Charmat. O método Charmat, que foi inventado por um italiano e patenteado por um francês. Ah, é a invenção de italiano? O inventor italiano se chamava Martinotti, o enólogo de sobre o Martinotti. Não sabia disso. Ele desenvolveu essa técnica, esse método, no final do século XIX. No final do século XIX, se não me falha a memória. Mas no início do século XX, o Eugène Charmat, o francês, conheceu o método e patenteou. E patenteou. Está certo, hein? Enfim. Mas os champanhes, voltando aos champanhes, segunda fermentação sempre em garrafa. Sempre em garrafa. E a maioria dos champanhes, como você falou, não é feito com uvas de uma única safra. A grande maioria dos champanhes é feito com uvas de várias safras, vinhos de várias safras. E esse vinho está lá estocado. É um vinho que está pronto, um chardonnay. Os produtores de champanhe usam a técnica do blending, a técnica da mistura de uvas e de vinhos, para definir o estilo de cada casa. Então, normalmente, os vinhos básicos de toda casa de champanhe não é safrado. E é esse vinho básico que vai demonstrar a personalidade, as características do champanhe, daquela casa de champanhe específica. Então, ele tem vários vinhos básicos. O enólogo pode ter 40, 50, 60 vinhos bases diferentes. Nossa, é um trabalhão, né? Vinhos bases diferentes. É, um trabalhaço, né? Vinhos bases de uvas diferentes, vinhos bases de vinheiros diferentes, de regiões diferentes, fermentados com alguma variação. Alguns vinhos bases envelhecidos em tonel de carvalho, outros vinhos bases envelhecidos simplesmente em tanque de aço, em tanque de concreto, enfim. O enólogo tem uma paleta de vinhos base. E misturando esses 50, 60, 40 vinhos base, ele chega ao que é considerado o vinho base, que é a identidade da casa. Então, tendo esse vinho base, é um vinho sem gás carbônico, sem espuma. É um desafio. Tem que ter muito conhecimento para decidir isso, não? É a arte, né? A arte do método de produção de champanhe passa muito pelo blender, pela mistura de vinhos base. Estão todos esses vinhos base misturados que vão para a garrafa sofrer a segunda fermentação e virar o champanhe. Como é que eles fazem essa segunda fermentação, Eduardo? A segunda fermentação é feita mais ou menos da seguinte forma, simplificando. Junta-se todos os vinhos base se tem um vinho branco, por exemplo, um vinho branco base sem gás carbônico proveniente de todas essas misturas de blends. Esse vinho base é misturado com o que se chama em champanhe de licor de tiragem. Liqueiro de tiragem é o licor de tiragem, que é o quê? Normalmente é um concentrado de suco de uva cheio de açúcar, precisa de açúcar para produzir a segunda fermentação. Um concentrado de suco de uva rico em açúcar, mais leveduras. As leveduras que vão reagir com açúcar, vão transformar açúcar em um pouco mais de álcool e gás carbônico. Toda a fermentação alcoólica produz álcool e gás carbônico também. O vinho base não tem gás carbônico porque o gás carbônico foi evaporado. E o Eduardo deixou o gás carbônico evaporado. Nessa primeira fermentação que ele teve. Na primeira fermentação. Na segunda fermentação, o recipiente dessa segunda fermentação é obrigatoriamente selado, fechado. A garrafa aí está lá fechada. Para o gás carbônico não evaporar, não ir para a atmosfera. Então, vinho base, mais um concentrado de suco de uva rico em açúcar, mais levedura. Dentro da garrafa, a levedura começa a transformar açúcar em um pouco mais de álcool e gás carbônico. O gás carbônico produzido dentro da garrafa não escapa. E vai sendo absorvido pelo líquido, pelo vinho, de maneira gradual durante o tempo. Os vinhos base de champanhe, os não safrados, precisam ficar ali, depois do fechamento da garrafa com a tampinha, para ocorrer a segunda fermentação, esse vinho base precisa ficar ali, esses vinhos, esse vinho, o champanhe precisa ficar ali por pelo menos 15 meses. Então, nesses primeiros 15 meses, nos primeiros dois meses dos 15, acontece, começa e termina a fermentação, a segunda fermentação, que gera gás carbônico. E os outros meses, após esses dois, os outros 13 meses, o vinho fica descansando e amadurecendo em contato com as borras e incorporando todo o gás que foi gerado de maneira bem lenta. Incorporando o gás e incorporando os sabores e aromas. E nesse momento ele é um bruto, ele é seco nesse momento. Nesse momento, quando termina a segunda fermentação dentro da garrafa, a rigor, ele é um dosagem zero, um vinho sem nenhum, ou praticamente nenhum açúcar residual. Ele é super bruto, super seco. Na classificação de champanhe, ele é um dosagem zero. Bruto zerrou. Bruto zerrou é um dosagem. É zero dosagem. É para dozer. Terminada a segunda fermentação na garrafa, é preciso se extrair a levedura. A levedura morreu dentro da garrafa e precisa sair da garrafa. Então tem uma série de procedimentos que começam com o remoagem da garrafa, depois vai para o degourjimã, para a degola, que é exatamente o momento em que se tira a levedura, se tiram os sedimentos de levedura de dentro da garrafa. Tirando os sedimentos de levedura de dentro da garrafa, é que se vai definir, através do licor de expedição, ou liqueiro de expedição, em francês, se ele vai ser um... Doce, ou demi seco. Um panoze, sem nenhum, 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 nenhum licor de expedição, nenhum açúcar no licor de expedição, ou se ele vai ser bruto, se ele vai ser demi seco, se ele vai ser doce, no limite, no limite máximo se ele vai ser doce. Nesse momento, no final, na adição ou não do licor de expedição, que se vai definir o estilo do vinho, se ele vai ser totalmente seco, semi seco ou doce. E os milesimi, como esse que nós estamos tomando, costumam ficar mais tempo? Sim. Pela lei de champanhe, o champanhe milesimi, o champanhe safrado, precisa ficar três anos do momento em que se tampa a garrafa, com aquela tampinha coroa, para se iniciar a segunda fermentação, até o degordimã, até a degola, até a extração do extrato, até a extração da levedura, o milesimi precisa ficar três anos. Então, o champanhe sem, não safrado, 15 meses, o champanhe safrado, no mínimo, três anos. Três anos. E, obviamente, é um produto mais nobre, mais caro. Sim. Esse milesimi que nós estamos, vamos mostrar aqui, esse que nós estamos tomando, esse é um... Esse é o Laurent Perrier milesimi 2002. 2002, que vem aqui em cima, né? 2002. É um champanhe safrado. Uma garrafa dessa custa quanto, com o consumidor final? 350, né? 350. E um que não é milesimado? 215. Tá certo. A Laurent Perrier básica, sem safra, 215, 220 reais, por aí. E a Laurent Perrier safrada. É uma marca de muito prestígio, né? Nossa, me lembra a minha juventude. Me lembra aromas de luxúria, pela minha lembrança. A Laurent Perrier fez 200 anos esse ano. Ah, é? 200 anos? Ela foi fundada em 1812. Que sensacional, ó. A vinícola de champanhe, a casa de champanhe familiar mais importante, de maior dimensão. Ela é familiar desde a fundação. Ainda é familiar, né? Tá agora nas mãos de uma outra família, não da família fundadora. A família atual dona, é a segunda dona da Laurent Perrier, se chama Nonancorte. A família Nonancorte comprou a Laurent Perrier em 1939. Tá, e continua até hoje. E continua até hoje. Mas é bacana saber que é uma empresa familiar, que é uma coisa rara hoje no mundo do vinho, né? Também produz uva, Didu. A gente conversava um pouco antes sobre isso, né? A Laurent Perrier também produz uva. Não produz toda a uva que usa, mas grande parte das uvas que usa... Que são dela mesmo. É de produção própria. Sensacional. Obrigado, Eduardo. Uma aula aqui de champanhe. Imagina, obrigado a você. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.